Chulé, chulé Sou a caçadora e você é a minha empresa Aonde você foi eu vou estar no seu pé Quer fazer jogo duro mas tem que Quer, quer, quer Mas eu vou te mostrar a garra de uma mulher Eu vou te dar banho de gato Te fazer gato, samba, pira e mexe o zigue-zague Vai rodar feio, pião Vou te jogar na cama, injetando Através da minha língua, vai comer na minha mão Chulé, chulé Vou te dar banho de gato Eu vou te dar aquele trato de lamber paixão Chulé, chulé Vou te dar banho de gato Eu vou te dar aquele trato de lamber paixão Chulé, chulé Vou te acompanho de gato Eu vou te dar aquele trato de lamber paixão Eu vou te dar um trato de gueto Eu vou te dar aquele trato Chulé, chulé Chulé, chulé Chulé, chulé